Música Estão abertas as inscrições de trabalhos para o evento de plantas bioativas e homeopatia. O período de inscrição vai até o dia 31 de julho e os eventos vão acontecer de forma online, de 22 a 24 de setembro. Mais informações disponíveis nos sites oficiais do evento. Música Na região administrativa da Emater de Santa Rosa, produtores estão dentro da janela de plantio da cultura do trigo. A região deverá ter um aumento de 16,97% na área destinada ao grão, chegando a quase 260 mil hectares. Esse quadro de aumento de área está presente em quase todas as regiões do estado, menos nas regiões administrativas da Emater de Bagé e de Lagiado. Os dados com a estimativa para a safra de inverno 2021 foram apresentados pela diretoria da Emater esta semana. Nós temos a expectativa, então, de termos a maior safra já colhida em termos de grãos. Isso é um cenário extremamente interessante para o estado, porque o conjunto dos produtores, mais a tendência climática, que não tem grandes percalços até o momento, nós esperamos, então, que isso se consolide, porque o nosso produtor vem capitalizado, vem com a possibilidade e a tendência de ter uma boa remuneração dessas culturas de inverno, então, isso leva a crer que nós deveremos ter, sim, uma grande safra de inverno, e, quizá, a melhor safra da história já, e isso vem a contribuir para aquelas questões que o nosso produtor faz muito bem, que são as atividades do dia a dia que ele desenvolve. Nós temos, então, aquela possibilidade do tripé, que é o planejamento, a gestão e o profissionalismo, onde os produtores, adotando isso, entendem a atividade agrícola cada vez mais como um sistema de produção, e aí a necessidade que você tem de ter o ano inteiro, o solo sendo utilizado, dando uma melhor utilização às máquinas, principalmente motivado por uma boa safra de verão, que possibilita você ter uma tranquilidade maior para fazer a implantação de inverno, e, assim, você consolidar um sistema de produção e dar, então, uma rentabilidade maior à atividade desenvolvida no campo. Principal cultura de inverno no estado, o trigo deverá ter uma produção de quase 3 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 37,81% em relação ao ano passado. A área com a cultura deverá ocupar mais de 1 milhão de hectares. Isso representa 13,29% a mais do que na safra passada. Segundo o levantamento da Emater, o grão apresenta tendência de produtividade média de 2.684 quilos por hectare, 21,6% a mais que a média da safra passada. Nós estamos vindo de uma safra de verão, uma super safra de verão, que trouxe uma capitalização importante para os nossos agricultores, para os nossos pecuaristas, enfim, para o produtor rural como um todo. E isso também, esta previsão agora de uma safra de verão também robusta, e tivemos também o anúncio da questão climática positiva até para os próximos meses. Tudo isso, nós estamos também levando em consideração a capitalização e o ânimo dos nossos agricultores, com esses recursos da safra de verão. Mas também os preços, os preços num patamar bom, num patamar elevado, e a tecnologia que vem chegando ao longo dos anos. Então, o profissionalismo dos nossos agricultores, a tecnologia que vem chegando, o planejamento da atividade, são importantes atributos que nós devemos acreditar aí nesta super safra que está sendo prevista aí, o que nos deixa muito felizes. O Vale do Caí é o maior produtor de bergamota no estado. As variedades Caí e Montenegrina são as mais tradicionais. Em Pareci Novo, a variedade que leva o nome da cidade está ganhando espaço e conquistando produtores. Nós fomos até o município conhecer a produção de citros e a agroindústria de um casal que deixou a vida na cidade para viver no campo. Há 26 anos, William e Maria Helena trocaram a vida na cidade para viver no campo. Nós viemos morar aqui em Pareci Novo em 1993, há 26 anos atrás. No início, quando a gente comprou a propriedade, ela estava abandonada. Então, o nosso primeiro trabalho foi reconstruir a casa, reformar, para poder vir morar. Então, já haviam pomares instalados. Mesmo com o abandono, as árvores produziam. Então, na verdade, nós demos continuidade a esse trabalho. A gente também reformou o pomar, plantou árvores novas e vem tocando a questão da agricultura desde essa época, sempre com a produção orgânica. E foi no Vale do Caí, na região maior produtora de bergamota do Rio Grande do Sul, que escolheram um lugar para chamar de casa. Com 5.700 habitantes, Pareci Novo é um município que dá nome a uma variedade de bergamota. É a bergamota Pareci. A gente sabe que ela foi batizada aqui no município, por isso, né, do Pareci. Uma curiosidade, então, é que como o Pareci Novo está entre Caí, São Sebastião do Caí e Montenegro, e o Pareci Novo está no meio, a fruta também, ela vem a Caí, a bergamota Caí, depois a Pareci e depois a Montenegrina. Então, é uma coincidência interessante também, né? Com um ciclo mais curto em relação a outras variedades, o mês de julho é o único mês de colheita da bergamota Pareci. Mas o diferencial é que ela produz cerca de 20% a mais de suco. A bergamota Pareci, para nós, é importante porque hoje a gente tem bastante Caí e tem bastante Montenegrina. Então, aos poucos, a gente está equilibrando isso, né, até para manter a oferta de frutas nas feiras e na fábrica, e também porque a Pareci, ela produz mais suco. Ela é uma fruta que chega a dar, já teve anos, que deu até quase 30% a mais de suco, comparado com a Caí, por exemplo. São as três bergamotas principais produzidas aqui no Vale do Caí. Em relação à forma delas, a gente pode diferenciar a bergamota Caí, ela é mais achatada. A bergamota Pareci é um meio termo da Caí e da Montenegrina, que tem uma característica de ser mais arredondada, e tem esse biquinho que caracteriza a fruta. Diversificar as variedades é uma forma de prolongar a colheita, começando pela Caí, colhida nos meses de abril, maio e junho. Em seguida, vem a Pareci, no mês de julho, e depois a Montenegrina, colhida a partir de agosto. Vai lá por outubro, novembro. Mais antigamente, o pessoal colhia em dezembro, mas é muito dependente da condição de clima. Então, anos quentes tende a cortar o ciclo, anos de clima mais ameno, o ciclo tende a estender. Mas é mais ou menos isso. Começa com a Caí, depois a Pareci e a Montenegrina. A gente está falando um pouco isso porque é muito comum a gente ver nos mercados, lá em março, o pessoal já abriu vendendo bergamota Montenegrina, porque todo mundo gosta dela pelo sabor. Mas em março só vai ter Caí. Então, um pouco nesse sentido de a gente esclarecer. É o mesmo grupo, são as tangerinas, fora do estado, e para a gente são as bergamotas. Mas, embora seja do mesmo grupo, são denominações diferentes também em função da época. E, normalmente, os agricultores vão ter duas ou três variedades porque a gente quer um período maior de colheita. E o que vocês produzem hoje? Hoje nós temos em torno de 12 tipos de cítricos, entre laranjas, tangerinas e limões, procurando abranger o maior período do ano possível. Então, a gente consegue ter frutas cítricas desde o mês de abril até dezembro. Bergamota, então, começa com a bergamota Caí ali em maio, metade de maio, e depois vem a Pareci e vai a Montenegrina até meados de novembro. Em uma área de 10 hectares, eles produzem 70 toneladas de bergamota ao ano, incluindo as três variedades. Parte da produção serve de matéria-prima para a agroindústria familiar, onde produzem sucos, geleias, molhos e biomassa de banana verde. Os produtos são comercializados na maioria das feiras orgânicas de Porto Alegre. A mudança da cidade para o campo foi a realização de um sonho antigo. Nós dois temos origens na agricultura também. Então, uma parte rural, tanto a minha família como a da Maria Helena, a gente tem uma parte rural e uma parte urbana. Meu pai era bancário e a minha mãe era filha de agricultores. O pai da Maria Helena era policial militar e a mãe dela filha de agricultores. Então, a gente sempre teve esse convívio com as duas situações, urbana e rural. Quando nós viemos, a gente queria comprar um lugar para ter um sítio. Não pensamos inicialmente em mudar totalmente a vida. Mas assim que nós viemos, compramos e viemos para cá, a vontade de ficar foi grande. Então, em 93, a gente trabalhava no polo petroquímico, aqui em Triunfo. Só que nós morávamos em Porto Alegre. Então, aquela coisa de viajar todos os dias do Porto Alegre ao polo, duas horas para ir, duas horas para voltar, estava bastante desgastante já para nós. Então, a Maria Helena já tinha 10 anos de polo e eu tinha 6. E a gente viu que estava na hora de fazer uma mudança de vida. E vir trabalhar na agricultura, que era um sonho antigo que nós tínhamos também. Para nós mudou muito, porque nós saímos de uma vida onde na cidade é tudo mais tumultuado, estressante. E vem para cá, onde nós moramos 700 metros da estrada, onde a gente dorme bem, onde acorda com os passarinhos, onde vai tomar um chimarrão na rua e só ouve os bichinhos cantando. E para as nossas filhas também. A gente queria muito isso, poder criar os filhos em um ambiente bem saudável. Para nós a vida mudou totalmente, mas é uma vida onde a nossa qualidade de vida melhorou muito. Não voltaria para a cidade agora? De jeito nenhum. Não tem como. Esse é um caminho sem volta, né? No próximo bloco, a Maria Helena, produtora de citros que nós vimos na reportagem, vai nos ensinar a fazer uma receita à base de bergamota. Fácil, rápido e com poucos ingredientes. Sem glúten, sem lactose e sem fermento. Não perca! Música 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 Legenda Adriana Zanotto